Música E já disse que me ama, mas tem que ser em segredo Sobre nós dois, ninguém vai saber de tudo Parece uma partida, contra o resto do mundo O resto do mundo O resto do mundo Ela vibra como criança, vestida pra mim está nua Dormindo é quase uma santa, nasceu sorrindo pra lua Se eu andar afogado me chama Da morte ela morre de medo E já disse que me ama, mas tem que ser em segredo Sobre nós dois, ninguém vai saber de tudo Parece uma partida, contra o resto do mundo O resto do mundo Eu até sonhei com isso As coisas mais loucas Sobre nós dois, e o resto do mundo Eu até sonhei com isso